Oi pessoal, tudo bem? Olá, para a matemática básica, quanto é 10 menos 10 dividido por 10 vezes 10? Vai dar 90, vai dar 0 ou vai dar 100? Se souber, pausa o vídeo aí de boa, tente resolver, depois volta aí com a sua resposta nos comentários, beleza? Olha só, aqui nós temos uma expressão numérica nisso, expressão numérica, tem as operações subtração, divisão e multiplicação, tá? Pela ordem de prioridade, nesse caso aqui, a divisão e a multiplicação tem a mesma prioridade, no entanto, eu resolvo, né, quem aparece primeiro entre elas, primeiro aparece entre elas, né, a divisão, então resolvo essa divisão aqui e repete até mais, ok? Então repete 10 menos 10 dividido por 10, tá 1, repete vezes, vezes 10, ok? Subtração e multiplicação, primeira multiplicação, repete 10 menos, 1 vezes 10, 10. E agora normal, 10 menos 10, 10 menos 10 dá 0, gabarito letra, letra B, ok, pessoal? Portanto, o resultado dessa expressão numérica é 0, acertou? Forte abraço, obrigado, até mais!